Se liga rapaziada Vai num botão do like Dá uma cutucada Vai num botão inscreva-se Dá outra cutucada Chega o palhaço Vai começar a palhaçada Ô irmão, tô sentindo um cheirinho Deixa eu ver se teu tênis aí, deixa eu ver se tá cagado Deixa eu ver, deixa eu ver Cheio de merda, fodido, morra Porra, meu irmão Que cheiro de merda Ô filho, teu pé tá cagado aí, ó Ali, ali, morra, vai te fuder feio Pergunta, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco Eu sou louco, não, eu sou louco Eu tô louco, não Eu não tô louco Eu não tô louco Tchau 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 Eu sou obrigado a falar Tá uma porra